Carolina da Riviera de São Lourenço, ela diz o seguinte, deputada, como é os bastidores da política entre as mulheres? Na sua opinião, por que é baixa a representatividade feminina e o envolvimento das mulheres na política? Você pode explicar? Como é a nome dela? É Carolina do bairro Riviera de São Lourenço. Legal esse questão. Carolina, é difícil, não vou mentir para você, é um ambiente hostil, as mulheres têm que trabalhar três, quatro vezes mais para mostrar que elas são capazes, é um ambiente machista, quando a gente é firme numa entrevista, se eu sou mulher e eu tomo uma atitude firme, eu sou taxada de louca, se eu reivindico alguma coisa, por exemplo, que eu não tive espaço e eu vou lá e falo, olha, tem que me dar, e falo que eu estou fazendo mimimi, e não vejo isso, né? Se um homem político, ele é firme, a imprensa, os meios vão falar que ele é corajoso, corajoso, a mulher já é louca. Então, é um ambiente pesado, e não só por ser mulher, que é um ambiente onde tem muita disputa de poder, onde infelizmente ainda tem muita gente que só quer ter poder pelo poder, né? para fazer coisa errada. Tem essas pessoas, mas a gente tem que destacar também os que estão lá com bom propósito, de ajudar, de deixar um legado, de mostrar que dá para fazer diferente, mostrar que a política é boa, a política é boa. Eu estou me realizando, porque eu vejo as coisas acontecerem. Eu sei que eu não estou lá para ir para Brasília e para voltar e para viver meu mandato. Não, eu estou lá para trabalhar e estou vendo o trabalho. Os frutos, eu percebo nas ruas, quando as pessoas falam, estou te acompanhando, isso é bom, isso para mim é a minha realização, saber que a população da minha região está contente com o meu trabalho. E eu percebo isso, percebo nas redes sociais, percebo nas ruas, né? E eu percebo que tem gente que está triste com isso. É o ambiente político viciado. Essas pessoas estão com raiva de mim, porque elas estão, caramba, a gente estava aqui até agora e aí veio ela, trabalha, 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 não é assim. É assim, sim. Tem que ser, tem que trabalhar. E a população, eu peço, encarecidamente, acompanhem os seus representantes para vocês apoiarem aqueles que vocês acham que estão trabalhando certo. E para vocês poderem discernir, porque se a gente só pensa em quem vai votar de 4 em 4 anos, a gente não acompanhou o trabalho dele. E aí a gente vota errado. Agora, se você acompanha, você não se engana. Você não cai em pequenino, você não se engana e você faz uma faxina. Essa política precisa ter, aconteceu uma faxina. Não estou falando que é a nova política. Tem gente nova que faz um trabalho errado. Tem gente nova na política que faz politicagem, que já entrou com a cabeça de, ah, eu vou me manter no poder, eu vou me perpetuar. E tem gente antiga na política que faz um trabalho bom. E eu me surpreendi lá em Brasília. Falei, poxa vida, essa pessoa eu conheço já há tantos anos não acompanhado. Como ela trabalha? Tem. Então, só tem uma saída. A população acompanhar. E já está acompanhando. Mais do que antes. Graças a Deus. Porque quando alguém vai falar alguma coisa, ah, não, não, isso aqui não, eu estou acompanhando, eu sei que não é verdade, que ela fez isso aqui, não é o que. Então, é isso. Vai demorar ainda? Vai. Um pouco. Não tem moleza, né, deputada? Não tem moleza, né? Não tem moleza, né? Não tem, não tem.